Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto do Milhão! Restaurante para a maioria é Milhão, moçada, aqui no acesso Liga Cuiabá a Rosário Oeste, paramos aqui para fazer nosso elixir, água mineral com house, nosso combustível, vamos começar agora mais um Dirigindo e Filosofando. Moçada, o tema que eu pensei a gente falar, esse período que a gente está vivendo, são dois temas, moçada, eu acho que está todo mundo querendo saber algo sobre eles. Qual que é? O primeiro tema é do medo, moçada, do medo, e o segundo tema é que a gente não pode se acostumar com esse planeta. Mas vamos falar do medo primeiro? Você pode até uma frase, moçada, olha que frase interessante. O medo não é real. O medo não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. O medo é um produto da nossa imaginação, que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Isso é quase uma loucura, uma alucinação verdadeira. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe de verdade, porém o medo é uma escolha. Somos nós que escrevemos a nossa história. O medo não é real. sobre o medo. Porque essa nuvem, né, essa nuvem que estamos passando, o mundo está passando, essa pandemia, ela está todo mundo com medo, certo? O pessoal lá de casa, pai, mas você tem que ir buscar aqui a manete. Falei, calma, meu filho, é serviço. É bênção. É bênção de Deus. E a Bíblia fala que é a bênção do Senhor e que é sinal acrescentadores. É bênção de Deus. E eu digo para vocês o seguinte, tenhamos uma vida confiante, não em nós mesmos, né? Todo é um homem que coloca fé na sua própria sabedoria. Colocamos fé em Deus, que é Ele que nos cuida, moçada. É Ele que cuida da gente. Então, se a gente parar para pensar bem, hoje de manhã eu falei para a minha mãe saindo de casa. Falei, mãe, tudo bem, a gente tem que ter controle, moçada. A gente tem que se cuidar. Aqui, moçada, ó. Álcool em gel. Álcool no spray. A máscara, a máscara está aqui, ó. Máscara, ou seja, eu saio do carro, eu já passo álcool nas mãos para entrar e para sair. Coloco a máscara, enfim. Estou fazendo a nossa parte. Mas como eu falei para ela, mãe, quem mata é Deus. O homem só machuca, entendeu, moçada? Então, a gente tem que ter uma confiança que você não pode viver refém do medo, né? Já pensou você ficar refém do medo? Falar, ó, não vou sair de casa ou não vou buscar caminhonete do José. Que aí você começa até mesmo, é, duvidar de Deus. Por exemplo, Deus sabia dessa pandemia há milhares de anos atrás. E foi justamente no período da pandemia que o José comprou a caminhonete, que ele conheceu o canal. E trouxe e entregou a caminhonete em Cuiabá. Eu falei, não, pode entregar lá que eu busco. Entendeu, moçada? Então, se Deus já sabia de tudo isso, ele sabia que ia percorrer esse trajeto. Ele sabia nem que ia fazer essa viagem. Então, a gente tem que ter confiança em Deus. A bondade dele. Porque ele está no controle de tudo, tem todo poder. E não vivemos sobre a sombra do medo. Né, como bem disse a frase aqui, ó. Uma frase que eu gosto dela é, o único lugar que o medo pode existir é nos nossos pensamentos em relação a eventos futuros. E quando você pensa bem, moçada, você viver com medo é um sentimento até de ateísmo. Por que você me diz ateísmo? Porque você está, mais ou menos, falando assim que Deus não pode cuidar de você. Entendeu? Que Deus não vai te sustentar, não vai ser a sua destra fiel. Isso não é verdade, a gente sabe disso. Deus é o nosso Deus, todo poderoso que é do céu e da terra. Então, a gente tem que ter essa consciência. Que o medo só existe aqui, ó. E geralmente em relação ao futuro. E geralmente em relação a eventos que nunca acontecem. E quando acontece algum evento, você não pensou nele. Não pensou. Eu sou um pouco ansioso, ou muito ansioso. E o que eu aprendi, moçada? Às vezes você tem um problema para enfrentar. Aí na sua mente, aquele problema é um dinossauro. Tá certo? Aí na sua mente, você vai lutando contra aquele dinossauro. Você se esgota mentalmente. Até mesmo fisicamente em pensamentos. Enfrentando o dinossauro. Quando, no momento de se deparar com o problema. Aquele problema não passa de uma larcatixa. Entendeu? Não passa de um calango. Só que você lutou tanto contra o dinossauro imaginário. Que aquela larcatixa te derrota. Ou te derruba. Ou te deixa para baixo. Então a gente precisa dominar o nosso medo. Dominar nossas emoções. A Bíblia fala assim, ó. O sábio é tardio em irar-se. Também fala assim, ó. Não deixe que o sol se ponha sobre sua ira. Ou seja. O homem sábio, ele demora a ficar irado. Sentir raiva. Mas quando sente a raiva, o homem sabe também. Não deixa o sol se pôr sobre a ira. O que é o sol se pôr sobre a ira? É você deixar para amanhã. Para depois. Para outro dia. Ou deixar os dias passarem. Sobre aquele assunto que você tem que resolver. Então você precisa resolver antes que nasça o outro dia. E assim, a gente precisa para ele se controlar. Até mesmo o medo. E no final, ele... Uma frase linda desse filme, meu sábio. Ele fala assim, ó. Não quero que você me entenda mal. O perigo é real. O perigo é real, meu sábio. O vírus é real. A gente está vivendo uma situação de exceção no mundo. Agora a palavra que estão usando é o novo normal, né? Muito bem. A gente está vivendo um momento de exceção. O perigo existe. Eu tenho parente. Um pouco distante, mas parente. Que está com... Que está doente. E agora? Então eu vou falar que não tenho vírus? Falar, vou. Só que a gente não pode parar. A gente não pode simplesmente abandonar o que a gente está fazendo. Abandonar as nossas vidas. E... E viver confinado, moçada. Houve a quarentena. Fizemos a quarentena quando mandaram. Estamos fazendo nossas... Nossas... Tomando nossas medidas. Mas não podemos viver refém do medo. Outra frase que fala muito boa aqui, ó. Sentir medo é quase uma loucura. Uma verdadeira alucinação. Porque o medo está dentro da sua cabeça. Eu lembro de um... Eu não lembro se foi um Carga Pesada. Eu lembro daquele... Aquele... Aquela série brasileira. Com Pedro e o Bino. Chamado Carga Pesada. Vocês lembram? Pois então. Num episódio do Carga Pesada. Ou era um outro... Ou era caso verdade. Não lembro. Era um desses seriados. Dos anos 80. O pessoal fez uma aposta lá. Um rapaz lá. Fez uma aposta. E... Se ele ia lá no cemitério. Ou vender aquela caminhonete. Lembra? A caminhonete vermelha estava bem aqui. Que eu parei e bati foto dela e vídeo. Venderam. Estava bem ali, ó. Então, moçada. O... Tinha uma aposta lá nesse episódio. Que eles duvidaram quem ia lá no cemitério. E acendia uma vela lá no meio de noite. Meia-noite, sexta-feira, três. Enfim. Toda a parte de... De crendice. De fantasma. Estava no episódio. Não lembro bem os detalhes. Mas era basicamente isso. Aí o cara perdeu a vez. E tinha que ser o primeiro. Aí ele foi. Mas ele foi... Já tremendo. E com medo. E o coração batendo. Aí ele começou a ver coisas. Entendeu, moçada? Ele começou a ver coisas. E começou... Aí chegou no lugar que era para ele se colocar a vela. Ele colocou a vela assim para você abaixo. Quando se levantou, ele sentiu um dedo assim seco. Pegando nas costas dele assim. Na cabeça dele, ele imaginou que fosse um esqueleto. Um fantasma que tinha pegado nas costas dele. Ele pegou e teve um ataque do coração e morreu. Aí os amigos viram que ele demorou demais. E agora, e agora, e agora. Foram atrás dele. Todo mundo. Chegou lá. Ele estava deitado assim em cima de uma pedra. Morto. Um galho seco. Segurou a camisa dele assim. Puxou para cima. Aí ficou aquele galho seco segurando a camisa. E ele deitado no chão. Morreu do coração. O galho seco ele pensou que fosse um dedo de um esqueleto. E para catar pluf. Medo. Medo. Então, quando você vê o medo. E a alucinação do medo é tão real que ela pode te enganar. Ela faz com que você veja coisas e ouça vozes. É o pior de tudo. Entendeu, moçada? Eu falo assim, ó. O medo é uma escolha. Impressionante. Essa frase é linda. Eu assisti o filme e quando vi essa frase. Eu falei, não, eu vou anotar ela aqui nos meus cadernos. Mas eu fiz e coloquei aqui no caderno de viagem. Hoje eu não trouxe a minha casa de sopor. Então, moçada. A gente precisa colocar o medo debaixo da nossa autoridade. Da sua mentalidade. Dá uma olhada, moçada. Se os seus pensamentos, eles estão produtivos ou você está pensando muita besteira. Toda vez que você começar a pensar muita besteira ou pensar algo improdutivo, você para de pensar nisso. Para na hora. Começa a pensar algo improdutivo. Começa a ter ideia. Começa a pensar coisas que vão desenvolver sua mente. Nunca, nunca, não dê chance para pensamentos nocivos. Não dê chance. Sempre pense de maneira, de maneira a dominar os seus pensamentos. Pense aquilo que é bom. A Bíblia fala assim, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é bondoso, tudo que é, que agrada a Deus, nisso pensais. Então a gente pode, a gente deve controlar os nossos pensamentos. Eu vejo pessoas que só vivem pensando o que não presta. E a Bíblia fala sobre o medo. Olha só uma coisa interessante, moçada. O livro de Jó, Jó fala assim, aquilo que eu temia me sobreveia. Olha só. Aquilo que eu temia me sobreveia. Aí em Salmos, lá no final do livro de Salmos também tem um capítulo que fala assim, Aquilo que eu temia me sobreveio. E no livro de Provérbios, inclusive no Velho Testamento, eles estão em sequência. Jó, Salmos, Provérbios. E no livro de Provérbios, no final do capítulo 1, diz assim, E eu rirei quando aquilo que vocês temem vier sobre vocês. Deus falando dos homens maus, sabe? Os homens maus, os ímpios. Ele fala, eu vou rir quando aquilo que vocês temem vierem sobre vocês. Muitas vezes, tudo aquilo que a gente teme, a gente acaba traindo. Por quê? Porque a gente começa a pensar naquilo. Para de pensar naquilo, gente. Para de pensar nisso. A Bíblia é clara. Não pense nessas coisas. Porque se você começa, se você não dominar sua mente, você pensa, você pode atrair aquilo que você não deseja para você. Eu lembro, na década de 90, teve uma onda de jovens ficar batendo o carro e morrer. De quatro, cinco, novembro. Quem lembra dessa fase, hein? E até agora, essa semana, parece que teve um... O carro capotou com o jovem dentro, né? Hoje, então. Na década de 90, um acidente me chamou a atenção. O pai estava caminhando. Saúde de manhã, vai caminhar. Quando eu vi aquele carro lá, olhou aquele carro, se assustou assim. Quando ele chegou perto, era o carro que a filha dele tinha saído. E ela morreu no acidente. Tinha até uma foto dele na Revista Veja. Na época, gritando. É! Revista Veja, na época, era decente. Agora, cancelei minha assinatura. E aí, moçada, o que me chamou a atenção nesse senhor? É que ele deu a entrevista lá na revista e falou assim. Olha, eu ensinei tanto pra minha filha. Mostrava os acidentes pra ela. Eu mandava recorde de jornal pra ela. Com o acidente de jovem morrendo. Pra ela se cuidar. Pra ela não entrar em carro. Pra ela não beber. Pra ela não... Pra ela não entrar em carro com o motorista bêbado. Se cuidar realmente. Mas tudo aquilo que eu temia, aconteceu comigo. Tá vendo, moçada? Pode procurar aí na década de 90. Esse senhor, se eu não me engano, ele escreveu um livro sobre isso. E... Tirei um grupo lá. Que naquela época morreu muita gente, moçada. Era uma... Quem foi mais... Que foi de idade aí. Vocês vão lembrar, na década de 90, morria muito jovem acidente de carro. Por quê, moçada? Jovem não tem experiência. Pode até saber dirigir, mas não tem experiência. Aí pega geralmente o carrão do pai. E aí bate no porto e morra todo mundo. Esse acidente desse carro, se eu não me engano, foi um Honda. E bateu numa... Numa árvore. Morreu todo mundo. Então, aquilo que você teve, vai vir sobre você. Aconteceu com o Jó, gente. Jó. Jó é um homem tão exemplar na Bíblia, que Deus fala assim pro diabo. Você tava. Ele não podia. Você tava, ô chifrudo. Aí o diabo fala, eu venho da terra, de passear pela terra e rondar por ela. Aí Deus fala assim, Viste, meu servo Jó. Homem justo, íntegro. Cuida dos filhos. Aí o diabo começa a... a falar pra Deus que Jó só era tão bom assim, porque Deus abençoava ele. Aí Deus falou, então vai lá e tira tudo que ele tem. Aí o diabo foi lá e tirou tudo que Jó tinha. Aí Jó... Tirou tudo que tinha. Aí ele falou assim, depois que caiu tudo, que roubaram os camelos dele, roubaram os bois, roubaram os cabritos. Os filhos, dez filhos dele foram mortos numa noite só. Os dez filhos foram numa noite. Olha, o Jó tinha dez filhos e eles se reuniam toda noite pra jantar cada dia na casa de um. Entendeu? Ou seja, era uma família unida. Certamente que sim. E aí, deu um vento lá, derrubou a casa em cima dos filhos dele. E o diabo voltou aí, ó. E o Jó falou assim, ó. Nul, saí do ventre da minha mãe e é nu que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Ele me deu, ele mesmo tomou. O Domvaldo, seja o nome do Senhor. Aí o diabo falou também, ele continuou com saúde, a saúde dele como é que tá bom. Ele falou, vai lá, tira a saúde dele. Aí o diabo foi lá e colocou uma ferida em Jó. Um feridão no Jó, assim, da ponta dos pés à ponta dos cabelos. Da ponta dos pés à ponta dos cabelos. Ele se coçava assim com o tijolo, já com um pedaço de pedra que eu não conseguia mais coçar. Aí a mulher dele falou assim, você ainda, ainda tá aí, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Deus falou, aí Jó falou pra ela assim, falas como uma louca, mulher. O bem de Deus você aceitou e o mal de Deus você não vai aceitar? Louvado seja o nome do Senhor. E ainda assim, Jó não amaldiçoa Deus. Aí começa a história de Jó ali, né, como é que ele passou, enfim. E ele diz, aquilo que eu temia não me sobreveio. Ou seja, moçada, o Jó temia que isso acontecesse com ele, que perdesse os filhos, que perdesse tudo, enfim. E aí foi justamente o que aconteceu. Foi justamente nisso que o diabo teve legalidade pra agir na vida dele. que quando você é cristão, você se assume cristão, fala, eu sou cristão, aceito Jesus Cristo ao meu Senhor e Salvador, a partir daí a sua vida não é controlada mais por você, é por ele. Não existe nenhum tipo de governo, nenhum tipo de partido, nada que controla a sua vida. O que controla a sua vida é Deus. As determinações divinas sobre você. E no dia que você segue a Bíblia, tenta ajudar as pessoas, tenta ser uma pessoa exemplar, você tem Deus do seu lado. Por isso que eu falo pra vocês, moçada, por mais que esse período que a gente está vivendo de pandemia, vivendo esse período de incertezas, cuidado. Não deixe o medo dominar. Precauções devem ser tomadas, o perigo existe. Você viu o que ele falou ali no final da frase? O perigo existe. É real. Mas o medo é uma escolha, você escolhe sentir medo. E não que você terá ausência de medo. Não, não é isso. O que você terá será a coragem de enfrentar o seu medo. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é justamente enfrentar o medo. você sabe que eu gosto muito da Marvel, né? E tal, eu sempre faço comentários de heróis. Você sabia qual que é o herói mais covarde do mundo? Você sabia qual que é? Se não é o mais covarde do mundo, tem que ser o maior herói do mundo, né? Pra alguns. O super-homem. O super-homem não é corajoso. Sabe por que ele não é corajoso? Porque ele é invulnerável. Se ele é invulnerável, onde está a coragem dele? Onde está a coragem dele de poder pular no buraco fundo sendo que ele voa? Ou de levar um tiro sendo que ele é prova de bala? Tirando a criptonita, o resto... Então, o super-homem é invulnerável. Então, não tem como. Ele não é corajoso. Corajoso é a pessoa que mesmo no perigo, mesmo podendo perder alguma coisa ou perder tudo da vida, ainda assim, se arrisca pelos seus pra viver uma vida melhor, pra trabalhar, pra buscar... Moçada do BDA! Eu acredito que esquentou tanto o celular ali naquele lugar, o suporte que eu trouxe pro celular. Só que o sol tá pegando ali, o celular esquentou e desligou a filmagem. Vou ter que esperar mudar o sol pra continuar dirigindo e filosofando. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui o feedback que eu já tive de um defeito aqui no carro. Aqui, ó. Tá vendo o carro velocímetro, moçada? Olha só como ele tá chacoalhando. Olha aí. Escuta esse barulho. Check, 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 check. Escuta. O que acontece, moçada? Esse aí é o carro velocímetro. Ou ele é original e tá desfiando ou dá um paralelo aí. Entendeu? Esse barulho de aramezinho fazendo no painel. É o carro que arrebenta, ó. Eu tava ali agora ali e quando eu fui trocar de marcha ele caiu pra 20 por hora. Olha lá. Veio pra 60, veio pra quase 50 ali, ó. Esse é o carro velocímetro, ó. Então, temos que corrigir isso aí para o nosso ilustríssimo José, moçada, do BDA. Temos que corrigir para o José, moçada. Olha aí. Tá vendo? Ó como ele oscila. Não tem como oscilar desse tanto aí. impossível ele... Olha lá. 60, 80, 70, 80. Não tem como. Ó. Beleza? É isso aí, moçada, do BDA. Foi bom essa... andar com a caminete aqui. Tô fazendo uma avaliação dela geral agora. Fazendo uma análise mesmo. Andando, escutando os barulhos, enfim. Assim que eu conseguir mudar a posição do sol eu volto a filmar o dirigindo e filosofando do BDA. Moçada do BDA. Moçada, olha aí, ó. O... Velocímetro, como eu falei pra vocês. Ó, parou. Tô subindo uma serra aqui. Mas sabe o que eu percebi? Que quando tá subindo ele para de marcar. Quando ficar plano ele volta a marcar. Interessante, né? O Velocímetro, ó. Talvez ele vai voltar a marcar. Parou a subida. Será que ele volta a marcar? Ou ele quebrou de vez agora, moçada? Ele tá quebrando, ele tá arrebentando o cabo. Ou é cabo original que já tá bem, deve ser o co-ordinado de fábrica ou é cabo paralelo. Por isso que ele tava com aquela imprecisão. Tá vendo aí, moçada? Agora parou de vez. Ó lá, deu uma mexidinha, viu? Interessante que subindo ele não marca. Então, viu que ele deu uma... Quis marcar ali, mas não marcou não. Mas beleza, é isso aí. Velocímetro, cabo velocímetro teremos que trocar. moçada do BTA. Quem já escutou um dirigindo, filosofando, sabe que quando eu chego nesse ponto aqui, é o lugar que eu paro e falo, tô em casa. Pois é. Tinha, moçada. Não. Vou te mostrar pra vocês. Olha só, moçada. A minha placa de referência era Norma, o túmulo, o túmulo de verde, o sorriso e o sinope. Aí faltou o sinope ali de 309 quilômetros daqui. Não colocaram, moçada. Trocaram a placa. Eu tô vendo que a placa é nova. E não colocaram o sinope na minha placa, moçada. Tem base, esse povo? Esse povo tem base? Bom, de qualquer forma, moçada, aqui no Nortão, é assim, ó. No Mutum, Lucas, sorriso e sinope. Sinope tá a 80 quilômetros de sorriso. Tá uns 310, 310 e... Poucos quilômetros. Trocaram a minha placa, moçada. Acreditam nisso, moçada? Olha aí. Mas tá bom. Ó a câmera do José aí, moçada. Pensa numa nave. Pensa numa astronave. Eu acabei de chantar ali no Pochacin e... Ela aceitou 15.68 litros. Só que do Pochacin, de Cuiabá, do Pochacin, dá 150 quilômetros. E o painel marcou 100... 106, se eu não me engano. Até anotei no caderno de área de bordo. Aí o que eu tô pensando? Como o velocímetro, vocês viram que tá doidão, não marcou direito a quilometragem que rodou. Beleza? Então é isso aí. Mas de qualquer forma, moçada, esse é o local que eu digo pra vocês que eu tô em casa. Tá vendo como é que o asfalto é branquinho, cinza claro? Vocês tão vendo? Que é diferente dos outros. Quando eu chego nesse asfalto aqui, branquinho assim, cinza claro, eu falo... Tô em casa. Agora eu tô em casa. Então tá aí, ó. Caminete do José. Tá aqui. O ponto é esse que eu sempre paro, moçada. Só que infelizmente tiraram a minha placa. Mudaram ela e colocaram. Esqueceram de Sinop aqui, ó. Ó, Mutum, Lucas de Verde e Sorriso. Tá, beleza. Esse daqui agora é só o meio de meia, moçada. Aqui em Sinop tem 300 quilômetros. 300. Eu vou gastar umas quatro... Vou gastar umas cinco horas pra chegar. Vou chegar lá no final da noite. Final da noite. Final da tarde. Cinco e meia, por aí. Beleza, moçada do PDA? E pra ajudar, minha internet acabou nessa viagem também. Mas tamo junto. Bora lá então. Caminete tá aqui. Olha aí. A regra é clara. Gravação interrompida. Ligação recebida. Acredita que ligaram... O que eu tô aqui me ligaram? Tá bom. Já tem guia, já resolvi. Moçada. Então é isso aí. Caminete e o Zé. Tô na estrada, indo pra casa. Vambora. Assim que o sol baixar, eu continuo dirigindo pro outro fando, beleza? Eu tava fazendo ele. E o que aconteceu? Esquentou demais o celular e ele parou de gravar. Eu vou esperar o sol. Já tava mudando de posição. Eu tava batendo muito em cima do celular ali. E aí eu tive que... Aí que esquentou o celular, beleza? Eu atrasei um pouco. Eu tive que trocar a bateria, moçada. A bateria que tava no... Eu vou colocar no novo uma bateria, mas... Infelizmente ela... Estragou. Aí a gente... Resolvi colocar uma nova. Colocar uma bocha agora. Anta aí, vamos. Até a partida... Com a bateria bocha, tá diferente. Até a partida, moçada. Impressionante, viu? Impressionante. Mas vamos lá. Vamos continuar a nossa jornada, moçada. Até a sinop. Bicada no like. Então você esquece. Então é aquela bicada. Aí, moçada. Falei pra vocês que o... Velocímetro volta a funcionar quando tá na reta. É que muda a posição do cabo ali. Olha lá. Olha como é que tá oscilando. De 20. Chega a 20. E vai a 80. Eu nem sei se o do... 80, 70. Mas enfim. O cabo velocímetro vai ter que ser trocado, moçada. Que daqui a pouco ele já deve estar arrebentando. Deve estar nos últimos fiozinhos. Esse barulhinho... Vou mostrar de novo. Mas escuta. É que o cabo de aço dele... É um cabinho de aço, né? O cabo do velocímetro. E vai descabelando. Vai desenlenhando. E aquelas pontinhas vai batendo dentro do conduíte. E faz esse barulho aí, ó. Então o cabo de aço tem que ser trocado mesmo. O cabo do velocímetro que parou agora e agora o motor funcionava. Mas é isso aí. Vambora. Moçada do BDA. Olha essa placa aqui, moçada. Sinop 240 quilômetros. Tá vendo? Beleza. Ali. Sinop 240 quilômetros. Certo? Vamos ver essa outra bem ali, ó. Não vou nem tirar o celular. Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Agora olha essa placa aqui, ó. Sinop 220 quilômetros. Aí eu me pergunto. Será que foi o cara que botou essas duas placas que tirou a minha placa lá? A minha placa pôr de referência? Hã? O que vocês me falam? Esse cidadão aí já queira meio de China. 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 Moçada do BDA. Vamos agora retomar a gravação. Tô dirigindo e filosofando na viagem de busca da caminhonete de José. A modelo garboso do José. É, como vocês viram aí, o carro velocíntico vai ser preciso trocar. Já percebi mais algumas coisinhas aqui dirigindo ela. Isso eu vou tudo passar pra ir no orçamento. A alavanca do câmbio aqui, moçada. Tô vendo ela tá folgada. É a cúpula do câmbio que tá com folga. Eu até falei isso já em respondendo das perguntas. Do pergunte ao mecânico netão, já falei sobre isso. Pois então, moçada. Retomando o nosso dirigindo e filosofando. Então, a pessoa verdadeiramente corajosa, ela se arrisca. Quando você não se arrisca, você é disposto. Mas não é corajoso. Então, quando você se arrisca, que você tem algo a perder, aí sim, você se transforma numa pessoa corajosa. E por isso que eu sempre digo que o Superman não é corajoso. Ele pode até ser disposto. Pode até fazer o bem. Mas não é corajoso. Ele é vulnerável. Você é vulnerável. Então, moçada. A gente precisa enfrentar o medo. Como você enfrenta o medo? Colocando ele no seu devido lugar. Que segundo essa frase que eu gosto bastante, é naquela caixinha que você tem na cabeça. E as gavetinhas que a gente tem na cabeça. Tira o gavetinho e coloca o medo ali e fala. Medo, coisas inexistentes. Coloca o medo ali. O medo só existe até o momento que você dá moral pra ele. Ou que você começa a acreditar nele. Quando você para de acreditar nele, ele para de existir. E essa também é a diferença entre Deus e os ídolos. Entendeu? Deus e os ídolos. E as falsas religiões. Por quê? As falsas religiões dependem dos fiéis. Dependem das pessoas. Dos súditos. Pra que elas se sustentem. Deus não. Deus sustenta a religião verdadeira. O Criador do céu e da terra. Quando você... O ídolo tá aqui embaixo, apoiado pelo povo. O povo tá aqui, ó. O povo vai vir. Um monte de gente aqui. Ele segura o ídolo aqui. Quando você tira o povo, o ídolo cai. E com o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, não. Ele tá em cima, sustentando o povo. Se você tira o povo, Deus continua sendo Deus. E azar do povo. Entendeu? Então, moçada. O medo é como o ídolo. O medo é como o ídolo. Ele só existe se você sustentar ele. Se você não sustentar o medo, o medo se acaba. E a segunda verdade que eu queria falar com vocês é... Lá em Coríntios, Paulo sempre diz assim, ó. E eu tenho o espinho da carne. Deus fala pra ele. Mas a minha graça te basta. Qual que é o espinho da carne de Paulo? Eu já escutei teorias, pregações de ensino do espinho da carne de Paulo. E cada um fala um. Na minha opinião, moçada. Sabe qual que é o espinho da carne de Paulo? Vamos lá. Quem é o apóstolo Paulo? Ele é o apóstolo. Entendeu? Ele é o cara. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um sábio da época. Ele era o fariseu dos fariseus. Circuncidado ao oitavo dia. Um hebreu com israelita da gema, como fala. E Jesus escolheu ele, né? Lá em Atos 9,15, Jesus fala assim, ó Paulo, porque ele tá me perseguindo. Aí ele cai de cavalo. O brilho foi tão forte que secou Paulo. Aí ele fala assim, aí quem fala comigo? Aí ele fala assim, eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Aí ele, meu Deus do céu. Aí Paulo ficou cego três, quatro dias. Aí Jesus falou pra ele, vai lá na casa de Ananias, na rua direita, que ele vai te curar. Aí Paulo pergunta pro pessoal que tava com ele, vocês escutaram isso? Vocês escutaram isso? Ele falou assim, não, escutamos trovão. Aí Paulo vai lá na rua direita. Antes de Paulo chegar na rua direita, Jesus aparece pra Ananias e fala, Ananias, Paulo é vim aqui. Aí ele fala, mas Jesus, você não tá sabendo não? Esse Paulo aí tá matando os cristãos, perseguindo. No capítulo 9 de Atos, Jesus aparece pra Paulo. Mas no capítulo 7, Paulo presencia e aprova o assassinato de Estevão. E aí Ananias fala, mas Jesus, esse aí fala, não, pode ir. Ele vai vir aqui, você ora por ele. Você ora por ele, pra ele curar e ele saber que eu sou Deus. Aí ele fala, tá bom, o senhor tá mandando, eu vou fazer. É por isso, moçada, que eu não acredito em oração poderosa, sabe? Uma oração não. Eu acredito num Deus poderoso que ouve a minha oração. Eu não acredito em oração poderosa. Isso, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. O efeito da oração tá mais na sua conduta perante Deus e os homens, do que propriamente no poder das palavras que você possa pensar que pode emitir. A minha eloquência, o meu conhecimento de vocabulário, entendeu? Aí Paulo virou o grande apóstolo. O Novo Testamento é escrito, é, tem 37, 37, é, a Bíblia tem 66, 27, né? Rapaz, agora esqueci. Nossa! Trinta e nove, acho que é 27 livros do Novo Testamento. É, 27 ou 37, moçada? Desculpem, hein? Vou colocar aí embaixo, aí, com letras. E dos quais Paulo escreveu, se eu não me engano, metade. Metade Paulo escreveu. As epístolas de Paulo. Então, moçada, esse grande homem de Deus, tinha um espinho na carne. Por que esse espinho na carne, né, então? Porque toda a autoridade que ele conseguiu nessa... Se bem que ele sofreu, hein, moçada? Paulo foi preso. Paulo desceu de... Desceu de cidade... É, dentro de balaio de noite escondido. Ele foi náufrago, entendeu? O navio que estava naufragou... Esse navio, quando naufragou... Ele chegou numa ilha... E aí, pegaram os carros do navio, fizeram uma fogueira. Quando ele foi com a mão no fogo, assim... Veio uma víbora e... Tcham! Nos deu a mão dele. Aí, todo mundo tá falando... Ele é amaldiçoado, ele é amaldiçoado, ele tem que morrer. Porque ele não morreu no náufrago, mas vai morrer que a víbora picou ele. Aí, vamos... Víbora? Vamos, vamos, por uma cascavel? Tirou, assim, jogou fora. Aí, todo mundo ficou olhando pra ele, assim... Aí, se eu não tá assistindo nada, eu falei... Não, hein? Não tô assistindo nada. Aí, todo mundo falou... Ele é um Deus, ele é um Deus. O povo... O povão gosta de um ídolo, né, moçada? Pois então... O medo é um ídolo. Voltando a falar do medo. Agora, após o Paulo tinha esse espinho na carne... Na minha opinião... É que era pra ele não se acostumar nesse planeta, moçada. Nessa vida terrena nossa aqui... A Bíblia fala assim que nós somos pelegrinos e forasteiros nessa vida, nessa terra. Pelegrino e forasteiro, moçada. Pelegrino é aquela pessoa que faz uma peregrinação. Faz uma longa viagem, certo? E ele... Mas forasteiro... O que que é forasteiro? É alguém que é de fora daquele lugar. É alguém que está... É um estrangeiro. É uma pessoa que está naquele lugar que não deveria estar. O lugar dele não é ali. Então, veja só. Nós somos pelegrinos e forasteiros. Ou seja, cada um de nós tem uma jornada. Tem um caminho. Tem uma peregrinação aqui nessa terra. E todos nós somos forasteiros. Ou seja... Não somos daqui. Se nós não somos daqui... O nosso lugar é na eternidade junto do Pai. Em nome de Jesus. Tá bem? O que acontece, moçada? Esse é o Espírito da Carde. Nenhum de nós nunca estaremos satisfeitos aqui nesse planeta. Nunca. A nossa satisfação tem que vir de Deus. A nossa satisfação é em Deus. Eu já ouvi pessoas falando que todo ser humano tem um buraco do tamanho de Deus aqui no peito. E esse buraco é certinho. É uma pedra que encaixa com o tamanho de Deus. E se é Deus que está faltando na sua vida, busque-o de todo o coração. Mas saiba. Nós nunca... Eu acredito. Não importa a satisfação financeira, emocional, sentimental, amorosa, de família. Por maior que seja, você sempre vai sentir que está faltando algo. E esse algo, eu acredito que será o Espírito da Carde nosso. Que a gente precisa saber conviver. Que ele fala lá no livro de Filipenses. Ele fala assim... Eu descobri o mistério de viver satisfeito em qualquer situação. E qual que é esse mistério, moçada? Eu fiquei pensando uma vez sobre qual seria esse mistério que Paulo fala. Que ele descobriu que ele vive ali na... Para viver feliz e satisfeito em qualquer situação. Vamos tomar um gole de água? Para quem é novo no canal... O que é isso aí, Betão? Água com gás. Raus vermelho. Dois raus vermelhos e um preto. Você faz um... Um que bebe aqui, ó. Uh, mais gostoso, hein? Chega, derrama. E Paulo também fala assim... Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O fato de ele imitar Cristo, ele sabe qual é o mistério da satisfação. De viver pleno e satisfeito. Porque quando você imita Cristo, você depende do Pai. Você depende do Deus, criador de sair da terra. E é isso que a gente precisa. A gente precisa depender de Deus. Existem muitas religiões falsas, moçada. Muitas. Muitas. Ah, agora eu entendi. Então, moçada. As falsas religiões, elas pregam plenitude, realização em vida. E não será assim. A nossa redenção... A nossa redenção final. Aquela plenitude será lá no reino de Deus. Por toda a eternidade. Essa será a nossa... A nossa... Verdadeira redenção. Verdadeira satisfação. E as falsas religiões, elas são lógicas. Entendeu? Tudo pra elas é lógico. Ah, isso não tem lógica. Mas isso tem lógica. Quer ver uma coisa absurda, mas que tem lógica? Teve um cara que ele pegou... No meio da rua. Fez um monte de pedra. E colocou a lanterna em cima. Vê, alguém perguntou pra ele assim. Perguntou pra ele assim. Por que você colocou esse monte de pedra aí? Pra colocar a lanterna em cima. Colocou um monte de pedra pra colocar a lanterna em cima. É, tem lógica, né? Tem lógica. Né? Mas e... E por que você coloca a lanterna em cima do monte de pedra? Ele falou, coloquei a lanterna em cima do monte de pedra. Porque os carros estão vindo. Aí os carros sem a lanterna vão batendo um monte de pedra. Então se eu colocar lá pra sinalizar que ali tem um monte de pedra. Não tem lógica. Não é mesmo, né? Tá certo aí. Se ali tem um monte de pedra, você colocou a lanterna e sinalizou. Mas se você colocou um monte de pedra, vai colocar a lanterna em cima. Tudo tem lógica, moçada. Mas tudo tem lógica. Porque a lanterna justifica o monte de pedra e o monte de pedra justifica a lanterna. Quando você vê isoladamente. E essas são as doutrinas das falsas religiões. Sempre é isolada. Nunca é um todo. Porque esse exemplo do monte de pedra, quando você olha o todo, você fala assim, nossa, isso é ridículo. O problema não é a pedra justificar o morro de pedra e o morro de pedra justifica a lanterna e a lanterna justifica o morro de pedra. O problema é que ali não é bater esse morro de pedra. O todo, você analisando o todo, vendo ali ter uma noção do todo, você fala, não, tá errado aí. Não pode? Então, moçada, cuidado com as nossas religiões que pregam plenitude nessa vida nossa aqui. Não sei lá por que não teremos a plenitude, porque na plenitude dos tempos o Filho de Deus já veio. Lá em Colossenses fala que Deus viu o Seu Filho na plenitude dos tempos. Ou seja, a plenitude dos tempos já passou, já acabou, já foi. Agora teremos só uma próxima plenitude de tempos lá na eternidade, moçada. E vocês sabem, né? Até o povo do mundo falando aí desses sinais bíblicos que estão acontecendo aí. Mas muito cuidado, moçada. A Bíblia também fala que muitos virão em nome de Jesus, com o nome dele, falam que muitos virão em nome de Jesus, que sou eu. Aí diz o Cristo, olha ali o Cristo. Falou, não vai. Que o Filho de Deus vai vir com poder e grande glória. Então na nossa vida, moçada, por mais que você... Sabe por que eu vou te dar um exemplo. Tudo que você está sonhado, tudo que você tem hoje, o dia foi sonhado. Verdade. E tem coisas que foram um sonho seu muito distante e que hoje você tem. E que porque você tem, você não valoriza. Ou não dá o devido valor. Ou não dá o valor merecido. Por que a gente fica nessa imensa insatisfação? Eu tinha o sonho de ter um dojão. V8. Charge. Doj, charge, RT, V8. Amarelo. Comprei. Mas não terminei. Porque... Depois que eu comprei ele, não foi tanto problema com o funilheiro. Que eu desanimei. Mas quando eu comprei ele, naquele primeiro... Sei lá. No primeiro ano, foi insatisfação total. Pesquisa peça. E manda vir perto dos Estados Unidos. E manda vir... É... Peça e entra nos fóruns. E escreve a história do carro. E faz tudo aquilo que tem que fazer. Enfim. No primeiro ano foi assim, moçada. Escrevi artigo do... Do... Do carro pra aquele site... Flat Out. Sabe aquele site Flat Out? Pois é. O Project Cars 29 é o meu carro. O Dodge Charge 75. É o meu carro. Inclusive, o cara comprou ele de mim. Ligou hoje pra mim. Perguntar umas coisas sobre ele. E aí... Eu peguei e vendi, moçada. Então a gente vê que depois... Aquilo que era um sonho distante. Você alcança. Depois que você alcança. Parece que você... Não queria aquilo. É verdade. Você olha assim... Tá bom, tá bom. Entendeu? Então, moçada. Do DTA 4x4. A gente nunca estará satisfeito aqui. Nunca. E principalmente... Se a satisfação nossa... For por coisas materiais. Aí, meu amigo. Aí que você nunca vai ser satisfeito mesmo. Porque você compra um bem material hoje aqui. E a mãe já lança o melhor. Que aquele que você tinha. E aí, meu jovem. É só desilusão. É só vaidade e correr atrás do vento. Só. Como diz o Lúcio de Aquiles de Artes. É só vaidade e correr atrás do vento. Por isso, moçada. Eu queria deixar pra vocês essas duas palavras de hoje. Não citamos o medo. Moçada do BDA. Vamos tentar gravar essa última parte. Do Dirigindo e Filosofando. Pra... Que o sol tá bem na cara do celular. E eu acho que acontece o seguinte. Todos os outros eu gravei indo pra Cuiabá. Agora eu estou... Gravando, voltando pra Sinop. E o sol bate bem na... Boia. Bem no celular. Então, vamos ver o seguinte. Vamos... Vamos tentar aqui, moçada. O máximo que der pra gente fazer aí. Beleza? Então, moçada. Eu tava até falando da outra vez. O perigo é real. Você tem que se preparar. Mas você não precisa ter medo. Porque o medo pode até te paralisar. Por mais que a situação seja desesperadora, coloque o medo no seu devido lugar e pense de forma racional. Fria e calculista no sentido... No bom sentido da palavra frio e calculista. Tente ser... Encarar a realidade como ela é. Inclusive no filme... Filme Depois da Terra. Eles lutam com as criaturas lá do espaço. Lá que elas se... Elas percebem você pelo medo. Ou seja, se você sentir medo... Você não pode ser um guerreiro pra lutar contra elas. Quando você não sente medo, elas não conseguem te chegar. E você tem uma baita de uma... De uma... Oportunidade de vencer elas. Então, moçada. A gente precisa saber... Que nessa vida... A gente não precisa ter nenhum tipo de situação, moçada. Que Deus vai nos... Desamparar. Quer ver um negócio que aconteceu hoje? Mas serve até como exemplo... Corriqueiro. Exemplo corriqueiro. Do dia a dia. A caminete de José... Ela tem um segredo, certo? Que eu não vou contar. Que eu sou bom pra guardar o segredo. Se eu sou bom pra guardar o segredo... Como é que eu vou contar? Hã? Entendeu? Pois então. Eu parei ela pra abastecer. Certo? Troquei a bateria. O meu sabe... Deu uma correria pra trocar a bateria. E comprar a bateria. E volta. Eu fui num posto... Um lugar lá chamado posto de bateria. O cara queria... 200 pratas a mais do que o preço normal da bateria. Eu falei... Não, não, não. Não, não. Deixa quieto. Fui num auto peça aqui que eu tinha cadastro. Comprei a bateria. Levei um amigo meu lá. E eu trocou. E vambora. Parei no posto pra abastecer, né? Do que eu saí do posto e andei mais um pouco... Andei mais uns 200 metros. E vi um amigo meu trabalhando em outra oficina. Que até eu trabalhei nessa oficina também um tempo. Esse amigo meu tá lá até hoje. 25 anos trabalhando lá. Quando eu olhei pra ele que eu fui gritar. Ah! Quando eu fiz assim, a caminheta cortou. Se você não aperta o segredo, ela corta. Aí ela corta e não pega mais. Você tem que dar um tempo e tudo. Aí eu peguei e falei... Rapaz, e agora? Eu tô aqui no trânsito aqui. Tentei ligar com o segredo e nada. E nada. Aí eu falei... Ô, Nilchão! Vem aqui, Nilchão! Ele olhou assim. Aí eu tirei a máscara. Ele me viu. Ô, você que tá aí? Falei, cara. Bora empurrar aqui. Me ajuda aqui. Aí ele foi empurrar. Aí ele veio bem devagar. E aquele trânsito, moçada. Sendo que vai ser grande ali, ó. Um trânsito, um trânsito. Aí ele veio, empurrou. Chamou um amigo e empurraram. Só dois reais. Subiu até o meio fio, assim, ó. Coloquei ela. Aí eu tirei ela da rua e subi no meio fio. Coloquei ela em cima de um estacionamento, assim. Aí eu falei... Ih, Nilchão! Como é que tá? E tal, eu fiquei olhando assim. Aí, moçada, o que eu quero dizer pra vocês? Tá vendo? É... Eu não... Eu não... Eu não tive medo da situação. Eu não pensei que isso poderia acontecer. Mas aconteceu. A caminhada cortou no meio do trânsito. De uma menina altamente movimentada. Dentro de uma curva. Ou seja, tudo pra ajudar. E Deus foi lá. Tinha um Nilchão lá. O Nilchão armou um amigo. Eu nem deixei do carro. Eu peguei. Quando eu fui descer pra empurrar, ele já tava empurrando. Aí eu fiquei aqui no volante. Paramos assim. Conheci com ele. Dei um cartão. Falei no canal. Aí, moçada, eu conto pras pessoas que essa caminhonete aqui... Eu tava vindo do Rio Grande do Norte pra fazer a revisão lá na oficina. Ninguém acredita. A maioria olha pra mim assim. Falei assim, ó. Falei, olha a placa. Aí não adianta. Eu tenho um... Eu tirei um axélico aqui do conhecimento do frete. Né? Pra... Se fosse preciso, tá aí dentro comigo aí. E eu vou mostrar. Vou mostrar. Falei, olha aqui. Avento de Natal Rio Grande do Norte. E os caras, olha. Tá bom. Ô, José. E outra coisa. Eu parei pra abastecer. Duas pessoas perguntaram se eu queria vender a caminhonete. Chegou um pessoal com os W4 assim, ó. Aí olharam a caminhonete. Ficaram olhando. Dois caras da caminhonete ficaram olhando. Deram a volta nela. E eu fiquei quieto. Só olhando aqui. Aí deram a volta. Aí pararam do lado assim. Ô, rapaz. Você vai vender essa caminhonete aí? Falei, ô, rapaz. Não vou não. Porque ela foi... Acabou de ter sido comprada. Então, acho que não vai ser vendida, não. Então, José. A caminhonete tá chamando atenção. O pessoal tá olhando. Ela tá muito alinhada, pessoal. Claro. Tem desgaste do tempo, gente. Poxa vida. Tem desgaste do tempo. Volante aqui, ó. Alguma espuma. Ficadinha aqui. Alavanca. É... Eu tô sentindo um pedaço de freio duro. Tenho quase certeza que esse trovaco tá com vazamento. Enfim. É... Vai ter que limpar esse tanque. Até por isso que eu abasteci ela lá no porto do Chaxim. Pra ela chegar em Sinop. Um pouco de óleo diesel. Se eu tirar o tanque pra lavar, dependendo do óleo diesel como vai estar, eu vou descartar ele. Por isso que eu não quis chegar em Sinop e abastecer. Eu vou... Eu quero deixar ela com óleo baixo. Então, moçada. Já tô aqui, ó. Hoje agora 15 passas para as 4 da tarde. Falta 140 quilômetros do Gigante Sinop. Ou seja, eu vou chegar lá às 6 horas por aí. Beleza, moçada do DDA. Eu já tô pensando o que que eu vou fazer aqui. Que eu deixei a Garbosa em casa. Ou eu deixo a caminheta do José na oficina e falo pra quem me levar lá em casa. Ou que eu falo pra um mecânico ou como um Uber e mando me levar. Enfim, vou ver. A caminheta do DDA eu vou deixar. Vou deixar na oficina do José ou vou deixar lá em casa. Tô pensando em alguém, porque tem as malas aqui, né? Tô pensando em mandar alguém lá em casa buscar a Garbosa pra guardar na oficina. E eu boto a caminheta do José na minha garagem. Na Garbosa. Então, Garbosa. Pois é. Então, moçada, vou terminando o dirigido, filosofando. Se bem que agora, como você pode bater uma sombrinha no celular, talvez ele não vai esquentar muito agora. Moçada do DDA. Eu dei um exemplo, você viu, moçada? Eu tive um problema, certo? Eu tive um probleminha ali. Um contratempo. Sinop, 126 quilômetros. A placa aqui, ó. 126. Falei 140, né? 126. Uma hora e meia pra chegar lá. Umas duas horas, né? Tô fazendo média de 80. É... Eu tive um contratempo, moçada. E Deus deu o escape. O Nilson tava lá na porta. Eu fui cumprimentar ele. A caminheta... A caminheta cortou. Ele disse, ah, dá uma força aqui. Ele correu, foi... Ele continuou mesmo. Ele veio correndo assim, aquele jeitão de inibição nele. E veio e vai empurrar a caminheta sozinho. Falei, chama alguém. Vou chamar um cara aqui. Aí empurraram a caminheta. Tirou do trânsito. Então, todo problema que vier na sua vida, saiba. Deus manda o problema e ele manda a solução junto. Só que você tem que ter esse discernimento. Vai reconhecer o problema e a solução. E nunca achar que a solução vem de você. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 2. Todo é um homem que se apoia no seu próprio conhecimento. Não. Apoia no conhecimento de Deus. Porque quando você se apoia no seu próprio conhecimento, você começa a achar lógico. Um monte de pedra com a lanterna. E a lanterna no monte de pedra. Uma justificando a outra. Tendo lógica pra sinalizar. Quando, na verdade, não teria que ter nenhum morro de pedra naquele lugar. Entendeu? Cuidado com a lógica. E como eu falei pra vocês, moçada, nós estamos num planeta que não é o nosso local. Nosso habitat natural, moçada, é a eternidade. Já disseram uma vez que o ser humano é um ser espiritual tendo uma aventura carnal. Até que tem uma certa razão essa frase. Que nós somos o nosso espírito. Ele é eterno. Mas a nossa carne é temporal. Mas, você vem pra essa terra, cumpre a sua jornada, cumpre a sua peregrinação, mostra que você é forasteiro e daqui você volta uma vez só. Volta de novo para a eternidade. Aí, quando chegar na frente de Deus, aí Deus vai falar qual o seu destino. Vai te mostrar qual o seu destino. Só tem um destino, moçada. Céu ou inferno. Infelizmente. Não tem como eu falar nada fora disso, porque é isso que a Bíblia fala. Eu sei que muitas vezes o humanismo secular quer passar pano quente. Principalmente a gente falar de inferno. As pessoas têm receio. Mas a verdade bíblica é essa. Tem até um artigo na internet, a realidade bíblica do inferno. Fazer o quê? Está lá na Bíblia. Jesus falou do inferno. Mas os homens lógicos, eles pensam que o inferno é muito... Deus e amor como nosso Deus, não creria o inferno. Mas tudo bem, moçada. Cada um no seu quadrado, beleza? Olha, moçada. Eu ia mostrar para vocês o algodão ali, mas não dá para pegar o celular, senão depois eu não coloco mais. Um rolo amarelo. Mas também está bem longe. Você não ia conseguir ver, não. Estou vendo aqui que estou no alto. Beleza, moçada do BDA. E para encerrarmos mais um dirigido filosofando, eu vou falar uma passagem da Bíblia que eu acho linda, moçada. E depois o poema que eu acho perfeito. Nossa jornada. Pelando para a nossa periglinação aqui na Terra. Primeiro é Filipenses 2, dos 5 ao 11. A Bíblia diz assim, ó. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até morte e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos do céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confeta que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esse é o nosso Deus, o nosso Salvador. Todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra vai se dobrar um dia perante o nome de Jesus, a presença dele. Então, moçada, esse é o nosso Deus. É por isso que a gente não precisa temer. Porque todo mal, ele tem que se dobrar perante o nome de Jesus. Todo mal. Todo ser humano. Tudo. E a gente tem que ser um pouco fatalista, às vezes. Só vai acontecer na sua vida aquilo que Deus determinar. Então, não precisa de ansiedade. Porque Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Então, qual é o problema? Qual seria a surpresa que Deus não tivesse, não saberia? E eu não sei se eu já contei para vocês um milagre que aconteceu na minha vida. Quando eu era bem criança. Aquele poema Pegadas na Areia, eu li no convite. E esse convite, convite da tia minha, de odontologia. E no convite estava escrito Pegadas na Areia. Mas eu tinha, eu devia ter o quê? Três, quatro anos. E eu peguei aquele convite porque eu achei bonito. Um livro assim, enveludado, a capa assim. Um distintivo da odontologia em metal. Eu queria ler, fui olhar como criança e li Pegadas na Areia. Mesmo sem ler, eu li Pegadas na Areia. Você sabe? Diz bem assim, ó. Um poema. É um poema. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passavam, eram deixados dois pares de Pegadas na Areia. Uma era a meu, a outra era do Senhor Jesus Cristo. Eu olhei para o céu e notei que muitas vezes nas areias dos caminhos da vida, havia apenas um par de Pegadas na Areia. E percebi que também, que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. E isso me desceceu em deveras. Então perguntei ao Senhor. Senhor, tu me dissestes que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias comigo, tu sempre andarias comigo, me protegeria e me abençoaria. Eu não entendo. Porque nas horas da minha aflição, nas horas que eu mais precisava de ti, tu me deixastes. O Senhor me respondeu. Meu precioso filho, eu te amo. E jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de Pegadas, foi exatamente aí que eu nos braços te carreguei. lindo, né moçada? Nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus Cristo te carregou pela mão, nos braços, te arrastou, te levou, botou no colo e vai, no momento que você mais precisar, ele estará sempre presente. É por isso que o medo é uma escolha. Não porque nós somos capazes. Não porque nós somos autossuficientes. Não porque nós somos inteligentes, sensatos, prutentes, sofisticados. Não. O medo é uma escolha a partir do momento que você tem o Deus Todo-Poderoso servido ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala em Malaquias, capítulo 2. E verás mais uma vez a diferença dos que servem e os que não servem a Deus. Vocês vão ver, você verá a diferença. O dia que você for servir a Deus, as pessoas vão falar assim, nossa, mas você é diferente. Ninguém, até o conhecido meu, que eu conheci ali, que fez caminhonete, não acredita. Como assim? Uma caminhonete vem do Rio Grande do Norte. Como assim? Como assim? Falo, gente, isso é Deus. Você acha realmente, moçada? Que o José, se estivesse tocado em pedido de mandar uma caminhonete aqui, no Sinop, vamos fazer revisão. Isso vem de mim? Isso vem de mim. Isso é dom de Deus. Isso é graça. Isso é Deus mostrando que você verá mais uma vez a diferença entre os que servem e os que não servem a Ele. Glória a Deus por isso, pessoal. Que eu diminua e que Ele cresça mais e mais. Então, sem medo, moçada. Sem medo. Mas eu volto a afirmar. O medo nunca estará ausente. Porque é coragem em enfrentar o medo. Mas coloca o medo no seu devido lugar. E lembre-se, Jesus sempre te carregará nos braços. Sempre, moçada. Toda vez que você precisar, Ele estará presente como você nunca imaginou que estaria. O dia que a gente chegar no nosso momento final, no juízo final de cada um de nós se apresentar perante de Deus, Ele vai mostrar para você tantas vezes, tantas vezes que Ele te defendeu, Ele evitou de você ir por um lugar, fez um pneu furar, fez você perder um ônibus, fez você se atrasar, fez um... Enfim, Ele fez alguma coisa. Ou Ele fez você se adiantar. Ele fez você se adiantar, Ele fez um trânsito não se formar na sua frente. Enfim, você vai ver tanto livramento de Deus que... Você vai ver tanto livramento de Deus que você não vai nem acreditar. É por isso que a Bíblia fala assim, em tudo dai graças. Tudo! Principalmente em coisas boas como essa aqui. Eu quero realmente que essa é a primeira... Eu quero realmente, moçada, que vocês tenham em mente tudo isso que eu falei aqui e que o dirigido... Como eu falei para vocês, eu não quero decepcionar, né? Porque o dirigido e filosofando, ele foi crescendo, vai crescendo. Aí todo mundo que já conhece, já criou uma expectativa. Opa! Teremos dirigido e filosofando. O que o deputado vai falar dessa vez? Espero que vocês tenham gostado. falem aí nos comentários. E eu vi, eu tenho uma palavra universal, eu não falei de placa de igreja, eu não chamei você para nenhum lugar. Eu falei do cristianismo universal. Certo? Serve para todas as pessoas. O nosso país é cristão. Então, espero não ter ofendido ninguém. E eu quero que todos sejam alcançados pela graça e pelo amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Beleza? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E vamos chegar em casa. E glória a Deus, moçada. Claro, claro. Pera aí, pera aí, pera aí. Antes de encerrarmos, precisamos da mensagem das gêmeas. Já que estamos no BDA, o canal classe A, vamos ter uma mensagem classe A das gêmeas. Gente, o canal do Dio Neto está bombando e mais de 10 mil inscritos. Então, não esquece de dar o seu like, inscrever no canal, tocar no sininho. Beijo, seu abraço. Tchau! Não, meu coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Aí, moçada do BDA. Olhem aí. A colheita do algodão. Está vendo esses rolão aí? É algodão já colhido. Vou deixar um zoom. Olha lá. Está vendo? Aí, aquele branquinho ali. Olha que não colheu ainda. Olha lá no fundo. Olha o tanto de rolo. Vai lá para o fundo. Olha lá o tanto. Olha aí, moçada. Quantos rolos. Olha lá esse tantão ali, juntado ali, ó. Montuado ali. Então, algodão, moçada. Isso aí é a colheita do algodão no SIDOP. No SIDOP, não. No Mato Grosso. Não cheguei no SIDOP ainda. Beleza, moçada. Olha lá. As turmas estão ali fazendo a colheita ali. Olha o trator ali, ó. Olha aí. É isso aí, moçada do BDA. Aquela hora eu estava falando, não deu para gravar. Parei aqui. E tinha uma colheita aqui. Eu falei, vou mostrar para o pessoal o que é o algodão. Beleza, moçada? É isso aí. Bora lá. E aí Moçada do BDA, ó. Às vezes é por isso que a viagem não rende, ó. Está vendo? Bloqueio aqui, ó. Obras. Lá na frente estão fazendo obras. Olha o rapaz aqui falando rádio. Talvez vai liberar agora. Tem que virar siga naquela placa parei e está liberado. Olha o que eu vi aqui, ó. Uma olhada. Esse adesivo, ó. Militec 1, moçada. No dia 9 de 5 de 2018 colocaram um militec nesse motor aqui, ó. Com 228 mil. Agora era para ter colocado novamente com 248. Bom, não sei se foi colocado, mas foi colocado um dia. Ou seja, como eu falei para vocês, é um bom sinal. O carro que o cliente trocar, que o dono anterior cuidava, né? Colocar militec, militec é caro, moçada. Dá quase 4 litros de óleo desse motor aqui. Um fracinho de 100 ml, beleza? O rapaz já segurou ali no tarugo da placa. Acredito que daqui a pouco libera, moçada. É isso aí. Na estrada, quando era caminhoneiro, eu aprendi uma coisa. Você nunca pode marcar muito horário, porque acontece uma dessas assim, ó. Está vendo? Ainda bem que eu sou o primeiro da fila. Ainda bem que eu estou sendo o primeiro. Então, eu vou sair aqui e vou embora. Agora se eu estivesse lá atrás, já pensou? Até podar todo mundo essas carretonas que vêm ali, aquelas duas pretonas que estão vindo ali, olha. Duas borvonas pretas, moçada. Olha lá, que beleza. Vocês estão vendo aí no vídeo aí? Deixa eu segurar aqui. E aqui a outra mão também está fechada, ó. Ah, não. O cara vai abrir para eles passarem. Olha aí. Duas borvonas pretonas globetrotter. Ó. O cara é crente, olha lá. Fé na água do para-brisa, ó. Olha a outra aí. Ai, já Deus, hein. Uma máquina 540. Nove eixos. Jesus. Então é isso aí, moçada do BDA. Jornada para levar o modelo garboso do José para a oficina. Revisão. Pente fino, brutal, pesada, média, leve. Do jeito que você quiser, moçada. Moçada, dá uma olhada na fila que está vindo de lá para cá. Dá uma olhada. Lembra daquele filme Comboio? Que tinha o pato de borracha? Quem lembra? Lá na década de 80. Aí a nova tradução ficou pato doido, o negócio assim, pato maluco. A nova, fizeram uma nova dublagem no filme. Mas a dublagem original da década de 80 era pato de borracha. Dá uma olhada na fila que está vindo de lá para cá. Vocês estão conseguindo? Lá atrás, olha. Aquele monte de farolzinho vindo, moçada. Que coisa, né? Eu não acabei de falar assim que Deus está te livrando tantas coisas. Ele te segura, ele te atrasa, ele te para. Pois é. Vamos dar glória a Deus, moçada. Dá glória a Deus aqui, ó. Se eu estou parado aqui, se eu sou o primeiro da fila, fica bom. Olha a fila que está vindo. Não, fica olhando essa fila que está vindo de lá para cá. Já vai para um minuto de carro. Eu estou olhando aqui, ó. Não sei se aí no celular dá para ver lá no fundo, moçada. Lá aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Deixa eu ver. A câmera está aqui. Aqui, ó. Aqui, mano. Bem aqui assim, ó. Bem aqui, ó. O que tem de carro lá, ó. Carro, caminhão, carreta, tudo que você imaginar. Olha a fila. Então pronto, moçada. Vamos dar glória a Deus por isso. Deus sabe por que eu estou parado aqui. Não adianta ele ficar reclamando. Ó, queria chegar em casa. Não, aí. Não dá nada, não. Quatro e meia, já vai para vinte minutos que eu estou parado aqui. Esperando a hora. E então, vamos... Vamos que vamos, moçada. Esperar afastar essa turma toda aí, ó. Dá uma olhada. E bem longe, hein. E bem longe. Bom, não chegarei em casa antes das seis hoje. Porque eu estou agora quatro e meia, certo? É, daqui lá onde eu estou, daqui lá vai dar uns cem quilômetros. Nesses cem quilômetros aí, sempre tem um... Vai ter pedágio, vai ter uma ida para lá, vai entrar para cá. Então, põe aí. Põe aí. Deixa eu ver. Põe aí. Vamos falar assim, pessoal. Uma hora e meia para chegar. Se hoje é quatro e meia, se eu chegar lá com uma hora e meia, eu chego seis horas da tarde. Então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar para o pessoal lá para buscar a garbosa. E deixar a vaga. Vem guardar a caminhonete do José lá em casa. Vai dormir lá em casa. Aqui é a caminhonete. Beleza? E esse aqui vai ser um vídeo de Domingão, hein. Prepara aí, moçada. Domingão, dirigindo e filosofando. Domingão! Olha, moçada, ele está longe, hein. Bom, a vantagem, moçada, que eu estou aqui, ó. Igual o Fórmula 1. Sabe a coisa de Fórmula 1? Quando o Safety Car está na pista, não tem o carro que está em primeiro lugar, não é ele que dá o pé, não é ele que acelera, não é ele que edita o ritmo para reiniciar a corrida. Pois é. Quando liberar aqui, sou eu que vou editar o... Vou dar o ritmo. Eu que vou dar o pé. Eu que vou reger o ritmo para sair, para a gente ir embora. Olha lá. Ih, está longe ainda, hein. Olha. Vamos embora, moçada. Glória a Deus. Ó, fila. É fila demais. Agora, o que é esse? Ó, o man aí, ó. O motor man. A man comprou uma Volkswagen, é um negócio assim, né. Comprou um Volkswagen caminhões, né. Volkswagen caminhões, eu estou falando. Scania. Uma. Vou lá e a Magna, hein. Ó, Globetrotter. Então, moçada, é isso aí. Ó, um Globetrotter vermelho, moçada. Um Globetrotter incrivelmente vermelho, passando aqui agora. Vou até mirar nele. Olha aí, moçada. Deixa eu ver. 540 cavalos. Vai ter cavalo assim lá longe. Mas beleza, moçada, do BDA. Irru. Vocês não estão vendo, moçada, que eu estou vendo. Deixa eu dar um foco lá para vocês e olhar a fila que está vindo lá. Deixa eu ver se eu consigo focalizar. Aqui, ó. 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 Está vendo aí o tanto de farolzinho? Olha lá. Está vindo longe, moçada, essa fila. Beleza. Bora lá, então. Vamos esperar, ó. Dá nada não. Nunca dá nada. Se der alguma coisa, dá uma perninha de grilo. Falou. Aí, ó. Vim aqui fora para mostrar. Olha até o vácuo da carreta. Eu virei quase que derrubou o celular. Aí, moçada. Olha essa fila que está lá. Está vendo? E olha a fila que está atrás de mim aqui. Olha. Botelo carroso. Tão carroso. Olha aí, moçada, do José. Show aí. Olha a fila que está atrás de mim até agora. Já vai lá. Olha aí. Rapaz. Eu estou olhando aqui, moçada. A fila está lá, mas longe, longe, longe mesmo que aqui está vindo lá para cá, ó. Olha ali. Tanto está vindo longe essa fila. Olha lá. Os farolzinhos piscando aí, está vendo? É nóis, moçada. É nóis. Missão dada é missão cumprida. É isso aí. A fila para trás também já está grande, ó. Beleza? Então, bora lá, então. Aí, moçada, aí agora abriu o trânsito, está vendo? Aí, como vocês estão, eles estão arrumando uma faixa. Olha essa faixa aqui, ó. Eles estão ajeitando uma faixa da estrada. A faixa de lá. E liberaram a de cá. Então, eles têm que segurar 10 minutos. Olha lá. Estavam conversando com o rapaz ali da placa ali. É 10 minutos para lá, 10 minutos para cá. E aí, vai liberando, ó. Estou recapiando o lado de lá, ó. Por isso que travou. Está vendo aí, ó. Então, moçada. Entendemos essa meia horinha aí. Então, já não chegaremos. Snop antes das 6 horas. Que é o maquinone ali do asfalto. É isso aí. Olha aí, moçada do DDA. Estou pegando as manhas da caminhonete do... Do José aqui, o segredo dela. Falei para o cara, eu deixei para conversar com ele, né? Perguntar o que está fazendo, como é que faz. Ô, Maria. E aí, eu falei, então, espera a gente dar uma partida aqui. Quando eu tenho a partida, você me libera. Se não... Como é que eu vou... Vai que Deus o livre afogasse ali, entendeu? Mas deu certo. Já peguei a manha, já. Beleza, moçada? Do DDA. Olha, tem um cara vindo aqui. Eu acho que deve ser da empresa. Talvez no asfalto, né? Deixa eu ver. Bom, tinha um timbre na porta ali. É isso aí, moçada. Acho que agora retomamos a viagem. Vamos embora, então. Agora nós vamos para a Sinop. É isso aí, moçada. Isso aí foi um... Uma cena para os créditos, né? Igual o filme dos Vingadores. Já tinha terminado a gravação. Falei, mas olha, tem um bloqueio aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Ó, moçada. Do lado esquerdo da faixa aí, ó. Tiraram aquele... O asfalto antigo, né? E começou hoje essa obra, moçada. Porque na sexta-feira eu passei de ônibus aqui e não tinha nenhum bloqueio. Entendeu? Então, olha aí. Começou mais ou menos por aqui, ó. Começou mais ou menos ali, ó. Olha lá. O outro bloqueio está lá na frente, ó. Outra barreira. Vamos lá, né? Para nós ver a fila que está do lado de lá. Ó, moçada. Cinco horas já quase. Dez faz cinco, então. Então, eu falei para vocês, eu estou a um pouco mais de cem quilômetros de lá. Como é que eu sei que é mais de cem quilômetros? Porque a polícia rodoviária, que tem perto de Sorriso, está exatamente noventa e nove quilômetros de sinop. Ou seja, eu estou bem antes dela ainda, então eu estou mais de cem quilômetros. E já são de quinze para as cinco. Eu não gosto de andar rápido, eu não gosto de correr muito. Vamos devagar aqui, ó. Vamos para o outro lado agora, lá. O pessoal mandando virar para o lado esquerdo, ó. Lá na frente, o caminhãozinho piscando uma seta para a esquerda. Então, é isso aí, ó. A estrada, moçada. A estrada como ela é. É por isso que eu não gosto muito de marcar horário, moçada. Aí você marca horário, as pessoas ficam preocupadas. Já tinha um zap do meu pai aqui, ó. Chegou, acho que eu estava no posto, deve ter pego uma Wi-Fi, alguma coisa. E eu olhei aqui o zap dele, mas não consegui responder. Mandei só uma palavra só, no nome da cidade que eu estou aqui, né. Mandei sorriso para ele. Mas eu não tinha ido ainda. Meu zap, minha internet acabou hoje, moçada. Ó. Vou me manter desse lado aqui, né. Para a gente ver o que que... Eu estou olhando lá na frente, ó. Estou olhando lá na frente, o bloqueio da mão de lá está aqui, ó. Então vamos bem devagarzinho. Para nós ver o que precisa ser feito, onde que esse povo vai mandar nós. Vamos ver. Ah, estão tirando os cones. Eu acho que agora... Vamos começar a encerrar as atividades, moçada. Bom. Ó. Agora cheguei na barreira da outra mão. Na barreira que segue para Cuiabá, está vendo? Eles falaram que param 10 minutos, moçada. Para 10, libera 10. Para 10, libera 10. Olha o tamanho da fila aí, ó. Que não está com 10 minutos ainda, né. Deve estar com o quê? Uns 3, 4 minutos, 5 no máximo. Então. Olha a fila que está se formando aqui. Impressionante, né. Como esses veículos, esses caminhões, esse movimento, você não tem noção da quantidade, né. Aí quando para, você vê o tanto de caminhão, de carro que tem. Olha aí. Olha essa fila, moçada. E olha que ela não vai parando, vai aumentando. Olha o tanto de carro parando lá, ó. Mais dois caminhões pararam atrás, ó. Então você vê que o negócio é impressionantemente grande. Bora lá, moçada. Estamos quase terminando a missão de chegar com a caminhonete do José em Sinop. E eu vi até um zap dele aqui também. Só que eu não consigo baixar, José. Chegando lá na oficina, eu vejo o que eu faço. Chegando em casa, eu vou ver. Beleza, moçada? Então, acabou a fila, moçada. Então, vamos embora agora. Agora, vamos embora. Falou, moçada. Fique com Deus aí. Fique com Deus aí.